Paulão, do Paysandu, passa por cirurgia no joelho direito e prazo de recuperação é de até nove meses. Zagueiro vai iniciar fisioterapia e terá contrato renovado com o clube para a próxima temporada. O zagueiro Paulão, do Paysandu, passou por uma cirurgia por vídeo de reconstrução ligamentar do joelho direito, com o objetivo de restaurar a estabilidade articular. O defensor se lesionou na partida diante do Náutico, pela 17ª rodada da primeira fase da Série C, no dia 13 de agosto. O procedimento cirúrgico foi realizado pelo doutor Edilson Andrade, médico do clube, em um hospital particular de Belém. Segundo o comunicado do clube, a operação foi um sucesso. A previsão para o retorno aos gramados é entre oito e nove meses. Com essa grave lesão, o contrato de Paulão com o Paysandu será automaticamente renovado para a próxima temporada. O defensor, de 37 anos, chegou ao clube durante a Série C e fez 11 partidas, todas como titular. Na segunda-feira, Paulão inicia o tratamento na fisioterapia. No mesmo dia, às 15 horas, está marcada uma entrevista coletiva com o zagueiro e com o médio Edilson Andrade, na sala de imprensa do estádio da Curuzu. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia. Deixe nos comentários.